E aí gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que vocês não me veem em tela cheia, né? É que faz muito tempo que eu não gravo um vlog, né? Frase clássica, toda vez que eu gravo um vlog agora eu tenho que começar falando essa frase. Quero mostrar pra vocês uma parada que eu comprei. Já tá entregue no título, na verdade, né? Já deu spoiler. Finalmente, finalmente eu peguei minha bicicleta aqui em Toronto. É um meio de transporte muito sensacional, né? Serve pra praticar exercício também. Eu tô precisando praticar exercício pra regular melhor aí o meu sono, né? Porque exercício ajuda muito pra evitar insônia e etc. E o método que eu escolhi pra isso foi bicicleta. Agora eu vou tentar me policiar aqui porque toda vez que eu gravo um vlog falando de bicicleta eu falo muitas vezes a palavra bicicleta. Então eu vou tentar não falar tanto bicicleta quando eu for mostrar minha bicicleta e dar uma volta de bicicleta, tá? Agora, obviamente, pra gravar um vídeo andando de bike tem que ter algum assunto, né? Tem que ter algum objetivo. Só sair por aí dando voltinha não adianta, né? Os vlogs que eu já gravei nesse estilo, eu sempre ia fazer alguma coisa, buscar alguma coisa. Vocês estão familiarizados, né? E hoje eu vou lá devolver esse bagulho horroroso aqui, ó. Eu peguei esse capacete aqui. Na verdade não é ruim. Ele é muito grande, esse é o problema. Sério. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho dessa jaca, meu Deus do céu! Na verdade ele é bem maior do que deveria ser, entendeu? Eu peguei o tamanho errado. Esse aqui é o Extra Large. Eu peguei o bagulho Extra Large. E agora eu vou lá na loja de bicicleta ver se eu consigo fazer a troca. Mas só tem um probleminha, a loja ainda não está aberta, entendeu? Abre daqui a uma hora. Então pra passar o tempo mais rápido eu vou dar uma de blogueirinha. Eu vou levar minha cachorra pra passear. Vocês conhecem minha cachorra, né? Vamos passear? Vamos lá fora? Vamos? Vem cá, vem cá, vamos botar coleira na aula. Pronto, já levei ela pra passear um pouquinho. Agora se liga só. Toda vez que eu tiro a coleira dela aqui, ela fica meio maluca, olha só. Pera aí, três, dois, um. Ela é uma cachorra meio paradona. Mas às vezes ela fica felizinha, alegre, contente. Vamos pra casa? Aê, posso ir lá andar de bicicleta agora? Tu me deixa? Tô liberado? Posso, né? Tchau! Beleza, já tô levando o capacete aqui, ó, dentro da mochilinha. E tô levando uns bagulho aqui também, umas chaves. Alguma dessas vai servir, não sei qual exatamente, pra regular a altura do banco da bicicleta. Isso aqui eu vou tentar usar pra botar o celular pra fazer a gravação, né? Eu não tenho mais GoPro agora. Eu não tenho mais um método muito prático de fazer uma filmagem em cima da bicicleta. Vamos ver se isso aqui resolve. E aqui está ela, a bicicletinha novinha. Olha, eu confesso pra vocês que eu não fiz o meu tema de casa. Eu não pesquisei muito qual bicicleta comprar. Eu fui na dica dos vendedores da loja. É de uma marca chamada Specialized. Specialized, que é uma boa marca de bicicleta, na verdade. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí são entusiastas de ciclismo. Vocês vão saber dizer se é uma bicicleta boa ou não. Eu acho que é Alabai, o nome dela. Halip, sei lá. A única coisa que eu mudei foi esse banco. Peguei um banco um pouco mais confortável do que o original. Agora, uma característica marcante desse tipo de bicicleta é o pneu, que é maciço. Não vai ar dentro dele. E eu não sei como é que vai ser isso aqui. Os caras falaram que é muito bom. Eu não manjo. Mas o andar dela é um pouco mais duro por conta disso, tá ligado? Ele amortece menos quando tu passa pelos buracos e tal. Mas tem a vantagem de nunca precisar encher o pneu, tá ligado? Não tem bomba, não tem nem lugar pra botar ar, entendeu? Porque é justamente o que não vai ar dentro. Bom, o freio é V-brake, não é freio a disco, né? Aí alguns de vocês vão dizer, ah, mas por que tu não pegou uma bicicleta de freio a disco? Ah, porque eu não acho tão necessário. Tem alguns V-brakes que são muito bons, cara. Esses aqui, eles são muito bons. Eu nunca tive problema com esses freios antes, entendeu? Então eu acho que não foi necessário gastar trocentos dólares a mais pra botar freio a disco. Agora isso aqui é um U-Lock, né? Uma tranca em formato de U. Tipo, eu tenho certeza que isso aqui não vai impedir um ladrão de roubar minha bicicleta. Se ele quiser, ele arrebenta isso aqui em dois toques. Mas tem que ter um mínimo de segurança, né? Se tu quiser deixar a bicicleta na frente do mercadinho e tal. Ficar uns 15 minutos fora. É bom ter uma tranca bem fortinha. Essa aqui já, acho que já quebra o galho. Beleza, eu dei uma regulada na altura do selinho aqui, ó. Vamos ver qual é que é agora. Eu vou tentar agora instalar esse celular aqui em algum lugar. Um GorillaPod. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Pra gravar minha cara ou gravar pra frente. Vamos ver. Eu acho que isso aqui tá longe de ser o ideal, né? Tem que ter um mount específico, mas ó, já quebra um galho. Vamos ver qual é que vai ser. É importante manter as duas mãos do bagulho, porque aqui não é Dublin. Aqui é um lugar um pouco mais perigoso pra andar de bicicleta. Tem muito mais trânsito e etc. Vamos montar aqui o celular, então. Ah, eu não tô sentindo muita firmeza nesse mount, entendeu? Eu tô com a impressão de que o celular vai cair a qualquer buraquinho na estrada. Mas vamos ver o que que dá pra fazer. E eu acho que o ângulo não tá muito bom ainda, na verdade. Olha, ó. Tipo uns bumps assim, ó. Vamos sair aqui, ó. Deixa eu ver se a porta vai abrir pra mim. Ó, ó. Esses bagulhos já me dão medo, mano. Abra a porta aí, tio. Abra a porta pra mim aí, tio. Uou! Aí eu gostei, hein? Aí eu curti. Se você tiver me olhando aí, muito obrigado, tiozão. É nóis. Vamos ajustar o ângulo aqui, rapidão. Ah, agora vai, hein? Agora, agora vai. Ah, só um parênteses. Esse aqui sou eu editando o vídeo que vocês estão vendo agora. E eu tô vendo que a gravação aqui ficou meio bosta. Ficou bem tremida em cima da bicicleta. Então, bom, pelo menos o áudio não ficou ruim. Dá uma checada aí. Espero que você sobreviva esse duro golpe, hein? Curte aí. Bom, então eu tô começando gravando com a câmera frontal. Olha o quebra-molas. Olha o quebra-molas. Ah, beleza. Beleza. Bom, obviamente como não tem nenhum sistema de amortecimento e estabilização do celular. Vai ficar toda tremida a imagem, né? Assim que eu passar em qualquer bagulho duro na rua. Entendeu? Mas eu acho que tá até interessante, cara. É um método bem melhor de gravar andando de bicicleta. Não sei como é que tá o vento, né? No microfone. Se tá fazendo... Ou não. Mas eu acho que o som deve tá bom, cara. Os celulares, eles têm um microfone muito bom. Agora deixa eu fazer uma gravação com a câmera traseira pra mostrar a rua pra vocês. Bom, aqui estamos então. Ruazinha típica de Toronto. Tipo, a filmagem deve tá tremendo pra caralho. Mas é o que dá pra fazer por enquanto. Eu precisaria de um sistema de gimbal pra imagem ficar melhor, né? E, obviamente, deve pegar bastante vento no microfone da câmera também. Eu não sei como é que vai ficar essa questão. Eu vou ver na edição depois, né? É claro que eu poderia remediar isso usando um microfone externo, né? Um microfonezinho de barbela pendurado no meu peito, pá. Mas vamos ver como é que fica o negócio. Andar de bicicleta numa cidade grande assim é... Mano, é praticamente igual andar de moto, entendeu? Tu tem que respeitar as leis de trânsito. Aqui tem uma placa de pare, por exemplo. Eu vou entrar aqui na direita desses carros de boassa. Não tem muito mistério não, mano. É bem tranquilo de andar de bike aqui. Todo mundo se respeita, entendeu? Eu não sinto que tem muito perigo. Mas é necessário o uso do capacete, entendeu? Tipo, eu não posso me arriscar andando de bicicleta aqui em Toronto. Porque se eu me quebrar, eu posso ter muitos problemas com cuidados médicos, hospital e etc. E, cara, na idade que eu tô, eu não posso mais me dar o luxo de levar um tombo, tá ligado? Não sou mais tão novo assim. Não custa nada usar um capacetinho. Então é pra isso que eu vou trocar lá o capacete. Assim, legalmente falando, não tem muito mistério pra andar de bicicleta aqui em Toronto. É só andar como se tu fosse um carro mesmo, respeitando os sinais. Agora, a questão de o que tu tem que usar, o que tu não precisa usar. O capacete não é obrigatório pra pessoas maiores de 18 anos. Todo mundo menor de 18 anos tem que usar capacete. Agora, se tu quiser andar de noite, aí tu tem que usar luzes traseira e frontal. Vou virar aqui rapidão. Tranquilaço. Eu não sei nem pra onde eu tô indo, tá ligado? Tô dando só um rolezinho aqui, mostrando as ruas pra vocês. E vou te dizer, mano, eu tô muito sedentário. Só nessa pedaladinha já dei uma bela cansada. Mas eu vou dar uma evoluída aos poucos, cara. O que eu precisava é me movimentar mais, fazer mais exercício. E andar de bicicleta é do caralho. Eu adoro. Vocês estão ligados? Então é assim que eu vou fazer meus exercícios. Agora eu vou confessar pra vocês que eu tô achando suave até andar nessa bicicleta. Achei que o pneu seria muito mais duro, né? Deixaria um pouco menos confortável pra andar. Mas por enquanto tá tranquilão, cara. É claro que as ruas aqui de Toronto são tranquilas, né? Elas não tem muito buraco e tal. Elas sofrem um pouco no inverno, na verdade. Tipo, toda rua aqui racha bastante no inverno por causa do clima extremo. E elas precisam de um certo reparo no resto do ano, né? Aí tem algumas ruas que são bem mais acidentadas que as outras. Mas no geral é bem tranquilo, cara. São bem boas as ruas de andar aqui. Então esse pneu aqui é bastante ideal. Agora deixa eu ver que horas são aqui, ó. Rapidão. Dez horas. A loja abre nove e meia. A loja abriu nove e meia. Eu já posso ir lá na loja. Então bora trocar esse capacete lá. Eu vou pegar um Ben Fashion. Agora eu confesso pra vocês que por um tempo eu pensei em pegar um skate elétrico. Já pensou eu andando de skate elétrico? Que aqui eu acho que é bem tranquilo de andar também. Entendeu? Justamente porque é seguro, todo mundo se respeita e tal. Mas skate elétrico é muito caro. É tipo, é muito caro mesmo. E também o risco de tombo é muito maior, né, mano? Pelo amor de Deus. Então é... Deixa eu lá lá. Deixa pra outra oportunidade. Eu faço lá uma visitinha pro Edu. Ando no boosted board dele. Mas tô de boa aqui com a minha bicicleta. Coisa maravilhosa. Adoro bicicleta. Puta que pariu. Mano, aqui tem umas bicicletas muito caras. Tipo, isso aqui não é nada, mano. Isso é 500 dólares. Tem umas de 8 mil dólares aqui. Insano. Olha essa bicicleta aqui, ó. Se liga. Olha os preços, olha os preços. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essa porra. Mano, gente. Olha o tamanho desse pneu, cara. E o universo das bicicletas é absurdo, mano. Tem muita complexidade, tá ligado? Em diversos tipos de componentes. De tudo que é preço e tipo, entendeu? Mano, é um puta de um universo, velho. Tu... Quando tu vai comprar um negócio assim, tu tem que começar a pesquisar os bagulhos, né? Pra fazer a melhor compra. Tu começa a enlouquecer porque são muitas opções e preços diferentes. Tu vai pegando um bagulho cada vez mais caro, tá ligado? É foda. Aqui estão os capacetes. O que eu peguei é esse aqui. Agora eu vou ver se tem um do meu tamanho aqui. Bom, tá lá. Troquei o capacete. Parece ter ficado do mesmo tamanho, mas esse aqui é um pouco menor. Ele ajusta melhor na cabeça. Tipo, continua sendo retardadamente grande na minha cabeça. Fico até meio esquisito. Mas é o que tem, mano. Os capacetes menores são muito mais caros. Tipo, quatro vezes o preço desse aqui, mano. Vou usar esse aqui mesmo. Ó, parei aqui pra dar uma passagem no mercado. Eu tranquei minha bicicleta aqui nesses bagulhos, ó. Tem espalhado por toda a cidade. É um bagulho pra botar bicicleta. Mas não subestime o poder de capacidade dos ladrões. Eles conseguem arrebentar isso aqui facinho, como eu falei antes. E não é só porque é Primeiro Mundo que não tem roubo de bicicleta. Lá em Dublin tinha muito roubo de bicicleta. E aqui em Toronto com certeza também tem bastante. Então, ó, quase me esqueci disso aqui, ó. Tirar isso aqui, porque senão vão levar isso aqui. Bom, então é isso. Declaro finalizada mais uma jornada de bicicleta. Ah, vocês sempre ficam curiosos com as compras de supermercado, né? Dos youtubers. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. É só gordice, tá? Eu peguei uns nigiri aqui. Uns bagulhos japoneses que o mercado faz lá. Um pãozão com umas anomalias no meio. Um muffin de blueberry. Alô, Lugero. Lugero é louco por muffin de blueberry. Metade de uma torta de morango com ruibarbo. Já ouviu falar em ruibarbo? Eu não sei que porra é essa, mas tem ruibarbo aqui. E é isso aí, né? Só gordice por enquanto. E o capacete devidamente trocado. Esse aqui, na verdade, ele parece muito que é do mesmo tamanho, mas é um pouquinho menor. Tá lá. Proteção em primeiro lugar, mano. E acaba por aqui mais um vlog. Ó, fazia tempo que eu não fazia um vlog, né? Sou obrigado a falar essa frase de novo. Mas acho que é a primeira vez que eu faço um vlog, tipo, de dia a dia aqui em Toronto, né? Eu não tinha feito ainda. Eu fiz alguns lá em Dublin, se você procurar. Mas é que o pique não é mais o mesmo. Eu não sei, não sei. Tipo, preciso de alguma coisa nova pra ter motivo pra fazer um vlog. Por exemplo, a bicicleta foi um bom motivo, né? Foi legal. Eu adoro fazer esses vlogs de bicicleta, na verdade. Assim que eu encontrar um outro bom motivo pra gravar um vlog, aí gravarei. E muito obrigado por assistir. Se você curtiu, deixa o like aí. Comentem aí sobre a bicicleta. O que vocês acharam aí, os experts da bicicleta, né? Se vocês têm alguma dica. Alguma dica aí pra deixar a andada de bicicleta mais legal. E quantas vezes eu falei bicicleta nesse vídeo. Eu espero que eu não tenha falado muitas vezes. Então, obrigado por assistir novamente. Vou ficando por aqui. E tchau.